Voltamos e a gente vai direto para o Cineflix conferir uma dica de filme para você no Tela Cheia. O filme Ted conta a divertida história de John Bennett, um homem adulto que tem que lidar com seu estimado ursinho de pelúcia que ganhou vida como resultado de um desejo de infância que se recusa a deixá-lo desde então. Estrelando Mila Canis e Mark Wahlberg, Ted é uma ótima comédia para curtir com os amigos. Saiba mais no cineflix.com Afim de curtir esse ou qualquer outro filme no Cineflix na faixa? É muito fácil. É só você acessar o facebook.com barra república 1039, curtir a nossa página do Face e a primeira pessoa que for lá escrever o nome Ted ganha o par de ingressos do Cineflix. Muito fácil, né? Agora a gente vai direto para o Senac e vê o que está rolando de legal lá. Meu futuro Senac. E o Senac quer multiplicar as suas chances abrindo portas para você nos negócios. Você sabe para que servem as massagens com pedras? Não, eu não conheço a respeito. Já ouvi falar. Sim. Você sabe que temperatura essas pedras ficam? Não sei, 20 graus. Ah, mais ou menos, uns 30, 40. Você sabe por que as pedras devem estar quentes? Também não. Não tenho certeza. Acho que é para causar um bem-estar. Não. O Senac oferece para você um workshop muito bacana sobre pedras quentes. O que a pessoa aprende? Bom, no workshop de pedras quentes, o aluno, ele se torna apto a aplicar uma série de massagens relaxantes e energéticas, aplicando as pedras em pontos específicos do corpo, restaurando o bem-estar, a qualidade de vida do paciente. Priscila, viu que você separou aqui para a gente algumas pedras? Quais são as funções delas? Essas são as pedras ágatas. Elas, quando aquecidas, elas mantêm a temperatura e elas são colocadas de acordo com os pontos energéticos e os chakras do paciente, para a gente, então, estar ocasionando um relaxamento profundo, uma melhora da circulação, linfática e sanguínea e uma restauração do bem-estar desse paciente. E quem que pode participar do workshop? Bom, a gente tem um pré-requisito, que são principalmente os alunos que sejam cursando, que já concluíram os cursos de fisioterapia, massoterapia e estética e ter uma idade mínima de 18 anos. E você pode participar, então, do workshop Massagens com Pedras Quentes, que acontece no dia 6 e 8 de novembro e tem apenas 8 horas de duração. Quer saber mais? É só você ligar para o 21316300 ou acessar o sp.sanac.br barra Guaratinguetá. Multiplique as suas chances, faça a Senac. Muito legal, né? Quer saber mais? É só você acessar o sp.sanac.br barra Guaratinguetá. E em São José dos Campos também tem vários cursos bacanas para você conhecer. Acesse o sp.sanac.br barra sjcampos. Agora a gente vai saber da frequência mais ouvida do Vale do Paraíba, a frequência Estéreo Vale. Bom dia, Aline. Bom dia, Lucas. Oi, gente. Tá no ar mais um Frequência Estéreo Vale. Agora é a hora da gente ficar ligado e saber tudo o que tá rolando no mundo da música e também as novidades e promoções da Rádio Estéreo Vale. A nova música que entrou na programação dessa semana na Estéreo Vale foi Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. Após falar de diversos relacionamentos antigos em suas canções, agora foi a hora de mostrar que não é só Taylor Swift quem fica por baixo, não. O clipe foi gravado em um plano sequência impecável e mostra Taylor em mais um de seus relacionamentos. Porém, após várias tentativas de reatar o namoro, dessa vez Taylor Swift dá um basta no rapaz e vai curtir com seus amigos. O clipe é bem divertido e se você quiser conferir na íntegra é só acessar o Facebook do República e a música você já sabe, é só ficar coladinho na Estéreo Vale. E já tá chegando a hora. Semana que vem, dia 10, iremos saber quem foi o sortudo que vai levar a moto exclusiva da Estéreo Vale e também reunir os seus amigos em um churrasco bancado pela Estéreo Vale com o super show da banda Caps Lock. Acesse facebook.com.br e leia o regulamento completo da promoção. Vivem com a vida só aqui na Estéreo Vale. Semana que vem tem muito mais. Tchau! Estéreo Vale de bem com a vida. Vou lembrar você de hoje à tarde ouvir o programa Muito Mais na Estéreo Vale às 6 horas da tarde com a Bel Freitas. E você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. Por falar em famosos, no Drops agora eu vou conversar com o Emílio Surita Júlio sobre os conselhos que o pai dele dá sobre a profissão. E também com o irmão, o Dudu Surita. Como que foi aquele lance lá com ele na RedeTV, hein? Tiraram ele e colocaram o Restart para apresentar o programa. Isso e muito mais agora no Drops. Cara, TV Globinho. Saudade? Cara, eu acho que eu estava até comentando aqui com as meninas. Saudade eu acho que quem mais sente são as crianças, né? Eu sinto falta bastante, assim, porque foi um momento muito especial da minha carreira. Mas agora é bola para frente, né? A página virou e eu estou em outra, assim. O que você vai fazer para a gente de TV agora? Ah, eu estou aí, né? Estou montando projetos e eu espero que em breve eu venha com novidades. Porque eu tenho uma novidade paralela ao programa de rádio, programa de TV. E eu acho que, assim, em questão de, sei lá, dois, três meses eu venho com maiores informações aí. Eu conversei com o seu pai e ele falou da importância de trabalhar muito para conquistar uma carreira sólida. Você está indo na dele? Você está trabalhando para caramba? Sua vida é puxada? Na verdade, o conselho maior que o meu pai sempre me dá, ele sempre me fala que o importante é você ter boas referências e sempre andar com gente boa e sempre trabalhar com gente boa. E eu acho que é o que eu levo para a minha vida, assim. Cara, agora eu não entendi uma coisa. Olha lá com a rede de TV, meu. Do nada mudou, sabe? Por que isso, meu? Eu também não esperava. Na verdade, eu fiquei com o pé atrás. Depois mandaram a Mirella embora, já fiquei com o pé atrás. Mas acontece, eu não tenho... tem que olhar para frente. Você já encontrou com o pessoal, já, da banda, para falar com eles? Quem? O pessoal do Restart, você já encontrou com eles? Não, não, não encontrei. Não cheguei a encontrar. Mas é tranquilo, acho que, tipo, é que a culpa não é deles. Eles iam chamar, se eles não aceitassem, iam chamar outra banda, não é? Mas acabou sendo o Restart por ser a mais conhecida. Você mandava muito bem como apresentador. Você pretende continuar nessa área? Eu espero, eu gosto muito. Estou criando alguns projetos, só que demora. Você que trabalha com TV, você sabe que demora as coisas para acontecerem. Então, com calma, passo por passo, eu chego lá de novo. E exatamente uma semana atrás, o Brasil, o mundo, recebeu a triste notícia que Hebe Camargo faleceu. Por isso, hoje, a gente vai terminar o República fazendo uma simples homenagem para ela, que sabia muito bem viver essa vida. Beijo para vocês, até semana que vem. Tchau. Tchau. Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer de inanição É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer Vamos lá! É preciso saber viver Vamos lá! É preciso saber viver Vamos lá! É preciso saber viver É preciso saber viver Agora está de cá República 1039 Oferecimento Gerovital O revitalizante que te dá energia Senac Multiplique suas chances Faça Senac É preciso saber como é Que é Eu acho que é Eu acho que é